Olá a todos, aqui Eduardo Meira online, batendo um papo hoje com Laudelino, o viajante do tempo, nesta nossa série deliciosa, Sim, o seu professor de história mentiu. Hoje nós estamos sem o Fernando, que na verdade a continuação do capítulo passado teria que ter o Fernando para não ter esse gap hole, o nome é plot hole, foi abduzido. Foi abduzido, eu acho que ele foi para o passado, para aprender algumas coisas lá, mas é isso aí. A máquina do tempo ele emprestei. Isso, e ele foi lá, perfeito. Então é isso aí, nós voltamos logo após a vinheta. Bom pessoal, estamos aqui de volta, vamos continuar aquela história enrolada de Miguel, o irmão de Dom Pedro, tudo o que aconteceu lá em Portugal naquele tempo, mas antes, por favor, não se esqueça de dar uma lupulada nesse like aí, que é para fermentar o engajamento no YouTube, porque assim nós podemos continuar trazendo esse tipo de material para vocês. Perfeito. Então vamos lá, viajante do tempo. Parece que Miguel não era um cara muito certo das ideias, não. Sim, não era. Como disse você no capítulo passado, ele parece aquele amigo vagabundo, aquele cara que parente, que tu quer ajudar, quer ajudar, quer ajudar, e o cara só faz besteira. O cara só faz besteira. Então, retomando, o Dom Pedro I tirou o Miguel do exílio e falou, Miguel, seguinte, já discutimos a questão dinástica no capítulo anterior, onde a gente disse, ou todo aquele embrólio do pessoal que queria o Miguel, do pessoal que não queria o Dom Pedro, já passamos por isso. Então, tudo resolvido, Miguel assumiu que o verdadeiro rei era Dom Pedro I. Então, ele avisou, olha, estarei mandando a minha filha, que vai ser Maria II, né? Só que, antes, ela estava no Brasil, né? Era carioca de São Cristóvão, lembra disso? Sim. A rainha de Portugal era uma carioca de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Então, ele falou, vou mandar minha filha. Enquanto isso, você vai assumir a regência em Portugal. Recebeu uma segunda oportunidade, né? Já tinha feito besteira com o Dom João, o pai deles, né? Foi exilado. Foi exilado. Pé na bunda, foi embora para fora de Portugal. Aí, Dom Pedro trouxe de volta, falou, não, fica na regência. Enquanto a gente prepara as coisas aqui, vou mandar minha filha. E mandou, né? Ela foi e viajou do Brasil para Portugal com o Marquês de Barbacena, que foi como responsável pela viagem. Então, naquele tempo, era bastante comum, numa situação como essa, pensem o seguinte, entrou numa embarcação a rainha de Portugal. E ela estava indo em direção a Portugal para assumir o trono. Mas tinha um regente, ela era menor de idade, teria que terminar seus estudos, terminar toda a preparação dela. E o Barbacena foi fazendo uma espécie de escolta dela ali, tomando conta dela como se pai fosse. E você sabe o que aconteceu no meio do caminho? Eu não estava lá. Não estava lá. Eu não estava lá. Numa parada estratégica, em algum lugar lá, para reabastecimento, esticar as pernas um pouquinho. Sabe essas viagens que a gente faz, que dá vontade de dar uma esticada, de repente? Então, tem uma parada lá, um reabastecimento. O mar é complicado. Complicado. Então, o Barbacena escutou no porto, zum, 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 de que algo estava ocorrendo em Portugal. E disseram para ele que Miguel havia feito um levante. E é estranho, né? Porque o Barbacena falou assim, o cara já é o regente. Ele já manda no país. Aí, de repente, o cara vai e dá um golpe. É muito difícil entender por que o cara está dentro do governo e ainda vai querer dar um golpe, né? Pois é. Mas nesse caso aí aconteceu. Miguel tem uma explicação, porque ele estava como regente atuando na Constituição de 1822, a portuguesa, a nossa 1824. Sim. A deles foi... A IDT, eles tiveram a de 1822 e depois teve a de 1826. Lembra que a gente falou que o Dom João VI morreu? Sim. E Dom Pedro I meio que exportou a nossa Constituição para Portugal e ficou uma Constituição tão boa quanto a nossa. liberal, dando muita liberdade para o povo e bastante restrição para o governo. Tá. Então, a nossa Constituição foi em 1824. 24. Eles tinham a de 1822. Então, essa de 1826 foi uma que o Dom Pedro exportou? Sim. Ah, tá. Em 1826, Portugal recebeu uma Constituição muito similar à nossa e que foi... A nossa foi a mais longeva da história do Brasil, ainda é a Constituição de 1824. Sim. O Ives Gandra, uma certa vez, falou que ele considera como a melhor Constituição que já tivemos até hoje, a de 1824. Eu concordo com o Ives Gandra. E pela questão da liberdade e restrições para o governo, muito parecida e teve influência da Constituição americana, porque a Constituição americana, ela começa como, Mera? Nós, o povo. We the people. Lá, o começo. Então, é, nós, o povo, entregando um monte de regras para o governo. É a Constituição americana. A nossa é como, Mera? Nós, o governo, né? Entregando um monte de regras para o povo. Nós, o Estado atual. 1988, atual. A de 1824, a brasileira, era muito similar. Muitas regras para o governo e muita liberdade para o povo. É tida como a nossa Constituição mais liberal. Então, como a Constituição de 1822 portuguesa foi imposta pelas cortes, então, já era um Estado diferente, já não era mais o absolutista, a autocracia, já era uma evolução. Mas, para Dom Pedro I, não era suficiente. Porque ele queria uma tão boa quanto a brasileira, que foi criada por um grupo de notáveis em 15 dias, Mera. Vamos falar só um pouco dessa liberalidade, dessa Constituição. Vamos, vou apelar ao Patropi. Porque ele me disse, ele me disse, como ela poderia ser uma Constituição liberal, se tinha um poder moderador. Perfeito. Esse é um grande erro de avaliação do pessoal de ciência política. Da imprensa, então, esquece. Jornalista, esquece. Que eles falam que, ah, o rei podia tudo, né? Bom, o rei podia tudo antes da Constituição. Até o momento da Constituição, ele foi colocado numa caixinha chamada poder moderador. Pensem comigo. Antes ele podia tudo. Porque antes existia aquela... Autocracia. É, autocracia. Era aquela tendência de absolutismo que... Autocracia. Que, na verdade, autocracia é o termo coleta. Autocracia é o termo coleta. Absolutismo apareceu esse termo depois, tá? Então, ele podia tudo, né? Então, quando você cria o poder moderador e diz que ele só pode A, B, C, D, eu limitei ele, restringi ele em algumas opções. E eles chamam isso de poder tudo. Não, é o contrário. Ele foi restringido ali. E, a partir dessa restrição, fica muito claro o que ele pode fazer. Então, ele perde o poder total e ganha uma lista de coisas que ele pode fazer. É, basicamente, é um rol taxativo. Um rol. E se fala em direito, é aquele negócio. Você tem uma constituição que delimita o que você pode fazer, ou aquela constituição em que só delimita o que você não pode fazer. Sim. Né? Então, a diferença é essa. O poder moderador, ele dizia exatamente o que o imperador podia fazer. Sim. Porque eu tenho certeza que o seu professor de história, assim como o meu, ele falou pra você que existiam três poderes no Brasil aos moldes da Revolução Francesa, que era o poder legislativo, executivo e judiciário. Isso. E que o Dom Pedro inventou um poder moderador que esse poder simplesmente eliminava os outros poderes. eliminava o porquê dos outros poderes, porque, ah, se o poder falou alguma coisa, não gostou, o moderador vai lá e intervém, intervém. Então, foi essa a ideia que o Patropi passou pra gente. Não é assim. Mas o Adelino esteve lá. O princípio da reserva legal está no direito, tá? O princípio da reserva legal, ele versa que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, se não tem lei, não é crime. Se não tem um julgamento, não tem pena. O princípio é universal. E o que o Meira contou é o princípio da legalidade, que é o seguinte. O Estado pode fazer tudo aquilo que está previsto na lei. E não pode fazer o que não está previsto. Um cidadão comum faz tudo o que a lei prevê, e o que a lei não prevê também lhe é permitido fazer. Então, o poder moderador ganhou uma listinha de coisas que ele podia fazer. Então, ele ficou engessado. Então, retirou, perdeu, e Dom Pedro fez isso de livre e espontânea vontade. Ele entregou um poder total e falou, isso não serve para o Brasil do futuro que a gente quer, ele aceitou ter essa restrição. E o Raimundo Faoro, que é um cientista político muito conhecido, ele tem uma definição que eu considero perfeita do poder moderador. E quando ele diz que a função do poder moderador, nós já falamos sobre isso aqui no canal, o pessoal que acompanha já viu, a função do poder moderador é absorver os atritos entre os poderes. Lembra daquela analogia do motor do carro? Sim. Então, a função dele, ali naquela Constituição de 1824, que depois foi até aprimorada por Dom Pedro II, e nós vamos ter capítulo de Dom Pedro II mais pra frente, vamos ter. Então, a função dele ali era absorver aqueles atritos entre os poderes que foram constituídos, né, pra que a máquina funcionasse azeitada. Azeitada, sim. Então, a Constituição de 1826, que Miguel, aí a gente deu essa volta toda pra explicar por que que Miguel, que já estava no poder, de repente vai lá e dá um golpe. Dá um golpe nele mesmo? Não. Ele dá um golpe na Constituição. Porque Miguel era absolutista. Absolutista. Miguel queria o poder extremo pra ele, que era aquela sanha ali antes da Revolução Francesa que acontecia na Europa. E depois também com Napoleão, como você já explicou pra gente, que Napoleão também era um cara bastante... Era um ditador, né, era um cara autoritário, ou seja, a Revolução não adiantou. Nossa senhora. Bolufas nenhuma. Nada. Morte empalada, lembra disso? Sim, sim, sim. Napoleão, terrível. Procure na internet pra saber o que é isso. Sim, é horrível. Miguel deu um golpe na Constituição. Ele deu um golpe nas regras do jogo. Ele deu um golpe no surgimento dessa democracia. Então, não é só o irmão de Dom Pedro que assumiu o trono em Portugal. Eu tive isso no livro de história, né? Você fala, para por aí. Não é isso. O cara entra de um jeito de sola lá pra trocar todo o sistema político. Parlamento, esquece isso. Legislação, fala comigo, eu sou o Estado. Letar de Semoar. Semoar, com o Imperador Luz lá. Então, nesse meio do caminho, lembra do Barbacena? Sim. O que o Barbacena fez? Ele deve ter ficado alerta, né? Deve ter pensado assim, pô, tô levando a princesa menor de idade pra Portugal pra assumir o trono, pra sair o regente que estava lá. Regente quer dizer o quê? Que ele é um substituto. Ele é um interino. E ele deve ter ficado alerta, né? O que? Ele avisou pra Dom Pedro? O que ele fez? Lembra que ele é responsável pela rainha. Sim. Aí ele pensou assim, se eu levo a rainha pra Portugal, e lá o tio dela, ele era tio, tá dando um golpe, né? E claro que existem os miguelistas, que eram as pessoas que concordavam com aquele golpe, concordavam com o retorno do absolutismo, por algum motivo, via vantagem naquilo. E a rainha que chega, menor de idade, sete anos de idade, ela não tá num ambiente calmo e tranquilo, ela tá num ambiente hostil, perigoso. Então, sabendo que ela é prima da rainha Vitória, Mera, chuta aí pra onde que ela foi? Áustria. Você falou pra chumar doreiro, né? Passou de navio em madureiro, isso? Lá em Morragudo? Foi lá pra Morragudo? Não, não, não. Aí onde que ela foi? Inglaterra. Foi pra Inglaterra. Ela foi pra Inglaterra, foi recebida lá. Você era prima da Vitória, claro que ela foi pra Inglaterra. Então foi recebida lá que toda a honra, isso era 1828. Mais ou menos, né? Foi recebida lá com toda a honra, pela rainha. Ficou lá num determinado castelo, lá, sendo muito bem tratada e tal. Enquanto isso, Babacena manda carta pra cá, pro Rio de Janeiro, pra avisar Dom Pedro I o que que aconteceu. E aí começa a se formar um outro contexto. Que é... Entre na cabeça de Dom Pedro I. Isso é uma coisa que falta na interpretação da história. Você entrar na vida do personagem e imaginar se aquilo fosse com você. tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Tudo aquilo que estava acontecendo. O pai tinha morrido. O irmão estava dando um golpe. A esposa morreu. Na sobrinha. A esposa morreu. A esposa morreu. A Leopoldina, porém, 826. Morre Dom João VI em março, mais ou menos. Morre a Leopoldina em dezembro, novembro, dezembro ali. E aí, isso em 1826, dois anos depois, está acontecendo isso que a gente está contando. E você contou também no outro capítulo, que além de tudo isso na cabeça dele, ainda tinha aquela questão de uma certa insatisfação aqui dos brasileiros com ele, com relação também à vida pessoal dele, algumas coisas aí. E ele tinha quantos anos? Ah, 1826, ele tinha 28 anos. 28 anos. 28, 1828, ele tinha 30 anos de idade. A lei. Porque ele nasceu quando, Meira? Vamos ver se o Meira está com de memória. Agora eu vou lembrar. Ele nasceu. Dia da criança. De 1798. 1828. Ah, na Revolução Francesa. Isso aí, 1828, dia da criança, 12 de outubro, né? Então, esse contexto todo, se vocês estivessem no lugar dele, imagine o seguinte. Mandei minha filha para Portugal para assumir o trono. Meu irmão foi lá, assumiu a regência, depois vai dar um golpe, muda o país. Eu sou português. Estou no lugar de Dom Pedro I. Eu sou português. Eu amo aquele país. Eu amo aquele povo. Eu consegui uma construção nova. E as coisas estavam indo muito bem. O país estava pacífico, começou a crescer, um crescimento econômico diferente, porque até então eles eram dependentes do Brasil e começaram a buscar uma independência própria. Então, de repente, isso tudo acaba, porque o irmão dele vai lá e faz aquela besta. Bateu com o Uber. Perdeu o emprego. Foi lá e deu o golpe. Então, mando a minha filha, no meio do caminho Barbacena desvia para a Inglaterra. Chega uma carta para mim e Barbacena fala assim, Pedrão, Pedrão, deu ruim. Bagunçou. Deu ruim aqui na viagem. Tentei levar a menina lá para Portugal, mas teu irmão fez XYZ e tal. E estou aqui aguardando instruções. Estava na Inglaterra aguardando instruções. A instrução demorava quanto para chegar nessa época? Só de, pelo menos, um barco muito rápido leva três meses. Três meses para ir? Seis meses. É, no caso, sair de lá e chegar no Brasil, então. Ele mandou uma carta. Saída para lá, mas ir para a Inglaterra, para mandar para cá, uns oito meses. É, vamos, um tempão. Uns oito meses para chegar a notícia aqui. Não, a notícia até chega antes, porque no dia do golpe, devia ter embarcações saindo para o Brasil, aí acaba chegando. Eles avisam, eles colocam na mão de alguém. Acaba chegando. Acho que três meses, acho que três meses chega. Chega, porque chega. Mas é que está três meses, dá tempo de fazer. Nossa Senhora. Está que eles não tinham carros, não tinham trens, etc. Mas mesmo assim, em pequena escala, dá para você fazer muita bagunça em três meses. Sim, dá. E nesse meio termo, entre 1828 e 1829, com tudo isso acontecendo, em paralelo, Dom Pedro I estava buscando uma nova esposa. Sim. Uma nova imperatriz. Que acabou achando... Acabou achando a média de Luttenberg, né? Sim, a média de Wottenberg. Você que fala latim melhor que não. É verdade que aquela que nós lemos, aquela carta linda dela aqui. Linda, belíssima. Olha os dois capítulos atrás. É belíssima. Então a cabeça do cara estava realmente pipocando. Pipocando. Ele tinha que ir embora para Portugal. Não existe esse negócio que Patropas falou que ele fugiu do Brasil, assim como o pai dele tinha fugido de Portugal. Não. Então essa história é mentira, pessoal. Não existe essa covardia aí que seus professores de história, que os nossos, tentavam nos enganar, na verdade. Às vezes eles também são enganados, mas eu acredito muito na má fé. De muitos aí também que querem simplesmente apagar a nossa história, apagar a história bonita que nós temos. Isso acontece o tempo todo. E é meio que compreensível, né? Você tem uma história bonita, você apaga e troca pelo nada. Troca pelo novo ali, que é o progressismo, né? Que é o progresso. Mas enfim. É o revisionismo histórico. É o revisionismo histórico. Isso aí é terrível. Agora a gente precisa fazer, e é o que a gente está fazendo aqui. A nossa função é... O nosso revisionismo, que é levando em direção, a informação original. A gente está consertando. É um re-revisionismo. Um re-revisionismo. Um retorneamento da história. E é o seguinte, a vantagem do nosso lado é que se você der as referências, pedir o pessoal procurar, eles vão encontrar a história que a gente está contando. Sim, tem muitas fontes. Inclusive, para quem acompanha, muita gente pede, é... Ah, passa aí a fonte, a fonte, a fonte. Desde o nosso primeiro capítulo, nós citamos centenas de fontes, pessoal. Então assistam toda a série, né? Muita gente chega aqui, porque essa série tem dado muita curtida. É porque ela tem dado muita curtida. Essa série tem aparecido mesmo, o pessoal está gostando muito. Valeu, pessoal. Muitos reclamam o quê? Muitos reclamam que a gente foge muito do tema original. Como a gente já falou, do tema que a gente propôs, como a gente já falou, isso aqui é um bate-papo. Não é uma aula de história. Se for uma aula de história, eu coloco aqui o Laudelino sozinho, o viajante do tempo, vem aqui. Ele fica sentado, olhando para a câmera, vai fazer aquele monólogo que você já via na sua escola. Vai ficar a diferença que vai ter. Vai ficar chato. E a gente não fala de história capítulo por capítulo, certinho, aquela coisa que é igual na escolinha com a datazinha escrita lá, não. Ele está falando que ele lembra. Isso. Essas anotações aqui, ele anotou lá com uma pena. Quando ele esteve lá. Quando ele esteve lá, então... O Mira fala, vamos gravar, não sei o que, aí eu fico lá, peraí, aconteceu. Ele lembra e escreve. Então essa é a graça do negócio. Essa é a picância do negócio. Então, lembra que Pedro estava procurando, a minha esposa? E achou Dona Amélia. Seguiu Dona Amélia, muito valorosa. Ela, em 1829, enquanto estava acontecendo esse problema todo com a filha de Dom Pedro, imagina, ela estava vindo para o Brasil, sabendo que a filha do marido dela, a enteada dela, estava na Inglaterra. Ela falou, não, manda o Waze lá do Uber da Caravela mudar, que eu vou passar na Inglaterra para pegar a rainha e vou levar de volta para o Brasil. Nossa, tadinha, velho. A rainha, lembra que eu falei na Pró-Madeira, eu tenho uma milhagem enorme. Não, então, a criancinha de sete anos, ela saiu do Brasil, foi para... No caminho de Portugal, a desviou e foi para a Inglaterra. Da Inglaterra, ela ainda voltou para o Brasil. Voltou para o Brasil, voltou com a Amélia. E a Amélia... Cara, que vida, Maldita, está doido. Uma pequena informação só para vocês entenderem quem foi a Amélia, tá? A Amélia pegou todo o dinheiro do casamento dela, que ela recebeu, e ela entregou para um orfanato. Puxa vida. Vocês têm uma ideia de quem foi a Amélia. Estava numa corte europeia, casando com o imperador brasileiro, recebeu aquele dote, né, todo o investimento lá para poder casar. Ela pegou o dinheiro e entregou para um orfanato, que era mais importante um orfanato do que fazer uma festa de casamento. Então, imagina aí, quem faria isso hoje, né? Ah, raríssimo alguém fazer isso hoje. Então, só para vocês terem uma ideia do valor que tinha essa nossa nova Imperatriz Amélia. E ela tinha um grande desafio, que era substituir Leopoldina. Leopoldina amada pelo povo do Brasil, né, e ela vinha sabendo que a missão dela, o sarrafo era altíssimo, porque, além de ser uma princesa rabiscosa, Leopoldina tinha um conceito aqui na população do Rio, altíssimo, altíssimo. E, naquela época, a imprensa já tinha suas fake news. Não, mas a imprensa nasceu de uma fake news. Incrível! Eles disseram, a gente escuta isso, pessoas que repetem isso até hoje, é uma vergonha, de que Leopoldina morreu porque foi agredida, o Dom Pedro I bateu nela, jogou ela da escada, eles inventam... Mentira, um monte de coisas mais... Tem um seguidor que perguntou isso, da outra vez. Ah, existe uma história de que ela foi espancada, é mentira. Mentira! Aí, como é que a gente sabe que é mentira? Primeira, Dom Pedro I estava no Uruguai, na Batalha da Cisplatina. Uruguai? Gente, tem gente, tem gente que não sabe, Uruguai já foi do Brasil. Você sabia, Beira? Sim, a gente até, naquele capítulo que eu comentei, vamos retomar Uruguai. Ah, é... Teremos vindo, uvas maravilhosas no Brasil, teremos tanar no Brasil. Doce de leite. Teremos o Soares na nossa seleção. Eu acho que... Dois títulos da Copa do Mundo. É, não, e mais dois títulos, exatamente. Esse é um... A gente pode fazer um programa só da guerra da Cisplatina, não é? Isso é interessante. Então, ele estava lá. E, há uns anos atrás, a Valdirene Ambiel, que é uma arqueóloga, mas ela é mais ligada à medicina forense, né? Ela fez a exumação do corpo de Leopoldina, Dom Pedro Ieiro e de Amélia. É. Amélia estava quase incorrupta. O corpo dela estava meio mumificado, ainda tinha todos os tons de pele, um pouco escurecida, mas você via todas as expressões dela, Amélia. É... Ela fez a exumação de Leopoldina para verificar justamente, tá bom, se ela foi agredida, vamos ver se ela tem algum problema, né? E o pessoal da medicina forense consegue descobrir essas coisas. Sim, claro, é fácil. Então, ela fez toda a verificação. Levou o corpo dela para a ressonância magnética, fez ressonância, e era o transporte feito de madrugada, com o máximo de respeito, né? Com todo o cuidado, acompanhado por membros da família real. Sim, tem que ter, vamos mexer tão... Autorização do pessoal da família real. Então, ela lançou o livro, O Novo Grito do Ipiranga. Que nós até recomendamos também, alguns livros aí, que já recomendamos vastamente aqui no canal. A Valdirene Ambiel. Então, ela relata nesse livro que não tem nenhuma evidência de agressão. E o que tem de evidência é de morte dela por conta de uma gravidez. Que ela, o corpo dela já estava bastante doente, aí depois expulsou o feto, teve infecção, aí derivado daquilo, ela veio a falecer. Não tem nada a ver com o que as fake news da época falavam. Mas, toda fake news, ela produz um efeito. A gente vê isso hoje. As fake news que aparecem na televisão sobre o presidente, ou seja lá o que for, elas, às vezes, são tão absurdas que você fica olhando e imaginando assim, como é que o pessoal acredita nisso? É, acaba virando um tiro no pé. Mas o que acontece é que sempre tem uma parcela da população que acredita. Mas é por isso que eles fazem. A imprensa, ela começou, a primeira frase da imprensa foi nós viemos para trazer a verdade. Essa foi a primeira fake news. Primeira de todas. A primeira de todas. Porque quem disse que são portadores da verdade? São apenas portadores de fatos. Sim, é o que deveriam ser. Só. Então, a interpretação daquilo, o comentário, é outro assunto. Mas, o assunto é interessante. Tá. Mas, a gente tem que voltar à história. Vamos lá. Eu quero saber que essa menininha aí, voltou, ela foi e voltou. Ela ficou pelo menos uns oito meses aí viajando de barco, quase que consecutivamente. Um ano ficou na Inglaterra e depois voltou para o Brasil como Amélia. Para quem ama astronomia como eu, estuda astronomia como eu, com tanto afinco que eu estudo, nós sabemos que para fazer uma viagem para Marte, você precisaria de oito meses. Oito meses. Oito meses dentro de um foguete e o pessoal fica cheio de ai, meu Deus, vai dar problema, ai, 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 ai. A menininha tinha sete anos. Sete anos. Cara, no meio do mar, aquele mar, revolta, oceano Atlântico, o mar tenebroso. Você assiste o Sérgio Sacani? Ah, demais. Space Today. Space Today. Eu fiz todos os cursos dele. Paguei. Seguidor. Seguidor mesmo. Sou membro, cara. Sou membro. Eu deixo ai, para quem gosta de astronomia, Space Today, do professor Sérgio Sansevero Sacani. Fantástico. Um monstro. Adoro ele. Fantástico. Aliás, tem vários jargões que eu uso no meu canal. É, eu assisto o cara todo dia. Roda a vinheta. É, essa ai é dele. Solta a vinheta. Essa é dele. Fantástico. Então, Amélia passou na Inglaterra, pegou a Maria II e trouxe para o Brasil, casou-se com o Dom Pedro I, foram na Igreja da Sé, quando você for no Rio, visita a Igreja da Sé. Tá. Visitem a Igreja da Sé. Belíssima. Teve várias cerimônias muito importantes do Império acontecendo nessa igreja. Os restos mortais de Pedro Álvares Cabral estão no subsolo da Igreja da Sé do Rio. visitem. Então, lembra das fake news? Sim. Aí disseram que a culpa da derrota da batalha da Cisplatina foi de Dom Pedro I. Foi. A gente comentou no último capítulo que... ele foi lá para ordenar a tropa. A tropa estava desordenada porque o Exército do Brasil foi embora com a Independência, a Marinha, como se tinha 75% dos oficiais britânicos. A Marinha permaneceu forte, permaneceu ordenada. O Exército estava em reconstrução. Então, o Dom Pedro I foi para lá, aí lá no campo de batalha recebeu a notícia da morte de Leopoldina, ficou arrasado. Aí voltou para cá. Se fosse hoje em dia, ele estava aí com o BDA, estava tomando Ritalina, usando óculos um rosa e um verde, está querendo se matar todo dia. Então, você imagina o seguinte, o cara tem 30 anos de idade e ele já fez duas constituições, já casou, já teve filho, já foi viúvo, casando de novo, gestor de um país, esteve em várias guerras. 30 anos de idade, o que você estava fazendo em 30 anos? 30 anos, eu estava vindo para a China. Um braço desse tamanho. Eu estava vindo para a China, cara. Com 30 anos de idade. Estava desbravando também. Então, você imagina, com a sua idade, ele já tinha feito duas constituições, já tinha seu amigo, já tinha casado, já tinha filho, já tinha pacificado o país. Já tinha capotado de carroça, quantas vezes? Sete vezes. Sete vezes, caiu no cavalo, 20. Caiu, ele era terrível. Então, mais ou menos, 1830, no meio dessa bagunça toda, Dom Pedro I recebe uma carta do irmão Miguel. Tchau. 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 Tchau.